Você sabia que pode ajudar a salvar a vida de milhares de brasileiros que não têm acesso a serviços essenciais de saúde? A ONG Zoé nasceu com o propósito de atender populações remotas, como as da Amazônia, uma região onde tudo acontece à beira de rios ou no meio da floresta. A depender de onde vive, a pessoa pode precisar viajar horas em um barco para chegar à unidade de saúde mais próxima. Entre nossos fundadores estão médicos com muita experiência em prestar assistência em locais como esses. Para começar, escolhemos o Pará, o estado com o menor número de médicos por habitante do Brasil. Já nas primeiras expedições, atendemos mais de 800 pessoas com ultrassonografias do abdômen, endoscopias, tratamento de varizes nas pernas e cirurgias de hernia. Fechamos parceria com a Universidade Federal do Oeste do Pará para uso do barco-hospital Abaré e colocamos para funcionar duas salas cirúrgicas no Hospital Municipal de Belterra, que estavam paradas há muito tempo. O trabalho que a ONG Zoé realiza salva vidas, alivia a dor, aproxima e dá esperança às populações que mais precisam. Nós podemos e vamos fazer muito mais. Para isso, convidamos você a fazer parte dessa história. Você pode doar tempo, conhecimento, recursos financeiros, fazer parcerias, entre muitas outras alternativas. Vamos juntos? Confira em nosso site, como você, junto com a gente, pode fazer diferença na saúde e na vida dessas pessoas. ONG Zoé.org